Essa não é a primeira vez e provavelmente não será a última que veremos alguém falar sobre simbologias cristãs em alguma obra da ficção. Eu acho que eu nem preciso dizer que certos temas são um pouco recorrentes quando a gente está falando de histórias que viralizam. Teorias do coma, sete pecados capitais, às vezes até a própria simbologia cristã, são pautas recorrentes em muitas histórias que a gente tem conhecimento que existem, seja desenhos, livros, filmes, o que quer que seja. Mas diferente da grande parte das outras histórias, quando a gente está falando sobre as simbologias cristãs e o cristianismo em George Golden Wind, eu me sinto inclinado a acreditar justamente por conta dos tópicos que eu irei abordar no vídeo de hoje para vocês. Então antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo caso você goste do tema, porque fazendo essas duas coisas você ajuda o YouTube a divulgar o meu trabalho e isso me ajuda demais. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere ver os outros vídeos e se inscrever, pois fazendo isso você me apoia demais com o meu trabalho aqui no YouTube. E esse vídeo deu muito trabalho, então se você puder fazer alguma dessas coisas aí eu agradeceria demais. Mas sem mais enrolação então, bora direto ver o cristianismo em George Golden Wind. Eu já lancei um short falando sobre isso, então eu começarei justamente falando sobre algumas coisas que eu falei lá no short, que são as simbologias, né? As alegorias, por assim dizer. Para começar a gente tem o Diorno, que é filho de Dio. E Dio, na verdade, significa Deus. Sim, eu estou falando apenas do significado da palavra, porque se a gente for falar sobre quem foi o Dio, a gente sabe que ele era o verdadeiro capeta na Terra. Mas o nome dele significa Deus. Portanto, Diorno é filho de Deus. E aí tudo ok. Até a gente chegar no fato de que o Diorno, que é filho de Deus, está enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o Diávolo, que é diabo em italiano. Então é, aqui a gente vê que Diorno, filho de Deus, então entre muitas aspas Jesus, está enfrentando o Diabo. Outra coisa que pode ser uma coincidência, que eu achei muito interessante, que faz sentido com isso que eu estou comentando aqui, é o fato de que, assim como Jesus, o Diorno teve dois pais. Já que Jesus é filho de Deus, e aqui na Terra ele foi criado por José, que era esposo de Maria. E no caso, o Diorno tem dois pais. Deus, né? Dio. E o Jonathan, já que foi o Dio no corpo do Jonathan que gerou aquela vida que a gente conhece como Haruno Shibana ou Diorno Giovanna. Então eu também acho que é um toque muito bacana para isso que a gente está falando dessa simbologia. Isso aí, como eu falei, são alegorias, galera. Isso não é literal. Eu não sou daquele tipo de pessoa que vai virar para vocês e falar que o Diorno Giovanna é uma representação de Jesus Cristo. Até porque esse não é o tema do vídeo. Talvez eu possa até fazer um vídeo falando sobre isso, vendo se faz sentido ou não. Mas, em questão de alegorias, em questão de analogias, sim. Isso daqui faz um determinado sentido para a gente levar em consideração o cristianismo na obra de George's Bizarre Adventure e Golden Age. Além disso, ele possui a habilidade de imbuir energia vital em objetos inanimados, sendo capaz, assim, de colocar vida em coisas que antes não tinham. E graças a essa habilidade, a gente vê ao longo da parte 5 o Diorno fazendo verdadeiros milagres, cara. Porque, literalmente, galera, a gente vê ele trazer alguém de volta do reino dos mortos. Ele, literalmente, ressuscita o Bruno Bucciarati. E não só isso. Ele consegue criar vida em objetos inanimados e substituir partes do corpo. Então, a gente vê ele criar olhos, braços e qualquer outra coisa que seja, cara. Ao longo da parte 5. Algo que, naturalmente, não é possível. Portanto, sendo considerado, sim, um milagre. Entre aspas. Previamente, todos os membros da Passione têm meio que uma desconfiança ao redor do Diorno. Porém, à medida que eles vão vendo do que ele é capaz... E isso aqui eu nem falo só da Gangue Bucciarati, mas principalmente da Gangue Bucciarati. Eles começam a acreditar mais na sua habilidade, mas principalmente no seu sonho. Naquele sonho dourado que ele sempre fala que tem. Então, aqui também a gente vê uma semelhança com a história de Jesus Cristo. Onde, inicialmente, os apóstolos não acreditavam realmente que ele era o Messias. E, principalmente, não acreditavam que ele fosse conseguir fazer as coisas que ele dizia conseguir. Operar os milagres ou, então, trazer a paz para o mundo. Mas, ao longo da jornada de Jesus, os apóstolos começam a ter mais fé nele. E também embarcam naquela jornada para fazer com que ele conseguisse alcançar aquele objetivo dele aqui na Terra. O Jorno tem um sentimento muito forte sobre as pessoas. Ele tem um olhar certeiro para a índole delas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Jorno sabe exatamente quando alguém é bom e quando alguém é ruim. Como assim, Bucciarati? Bom, a gente vê que quando ele tem o primeiro contato com o Coyte, ele não faz nada de ruim ao Coyte porque ele vê que o Coyte é uma pessoa boa. Diferente do Luca Lacrimejante, ou Luca Chorão, que ele matou ele, né, cara, por ver que era uma pessoa ruim. O mesmo acontece no embate dele contra o Bruno Bucciarati. Ele diz que não vai matar o Bruno, pois vê que ele era uma pessoa boa. Então, ao longo da parte 5, a gente vai vendo essa visão bem certeira do Jorno sobre as pessoas. Algo que Jesus também tinha, visto que nos apóstolos não eram necessariamente pessoas boas. Por exemplo, o apóstolo Paulo era nada mais nada menos do que um matador de cristãos antes dele se tornar apóstolo. Porém, mesmo assim, Jesus ainda deu a ele um voto de confiança e principalmente tentou mudar ele, fazer ele ser uma pessoa boa e embarcar com ele naquela cruzada. Algo que a gente sabe que aconteceu. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê uma certa semelhança à parte 5 com trechos da Bíblia, né. O Jorno é uma pessoa muito justa. Ele não é uma pessoa boa e eu também não diria que ele é uma pessoa ruim. Eu acho que o Jorno é justo. E sim, galera, a justiça é inerente à bondade, à maldade. Uma pessoa que é justa, ela não é boa nem ruim, porque a justiça não tem lado, ela simplesmente acontece. E a gente vê isso aqui também na parte 5. Já que ao longo da parte 5, a gente vê o Jorno fazer coisas ruins, como roubar, por exemplo. Mas a gente também vê que, mesmo ele roubando, ele retribui para o mundo de forma positiva. Como, por exemplo, lá no começo da parte 5, quando ele rouba duas garotas e logo em seguida ele compra um sorvete para um garoto que parecia estar precisando tomar um sorvete no calor do caramba, entendeu? Isso aqui é um exemplo pequeno do que ele faz. A gente também sabe que, ao longo da parte 5, tem momentos em que ele não mata certas pessoas, como eu coloquei aqui, Bruno Bucciarati, o próprio Kut. Porém, tem momentos em que ele sim mata pessoas que, entre muitas aspas, mereçam morrer. Como a gente sabe que ele fez com o Luca Chorão, com o Meloni, entendeu? Com qualquer outra pessoa aí que... com o Chocolata, que ele tem encontrado e falado que a pessoa simplesmente era uma bosta ambulante e não merecia estar nessa terra. Então, mais uma vez, essa questão da justiça, nesse caso, eu compararia com o próprio Deus da Bíblia. Já que na Bíblia a gente vê que Deus tem dois lados. Um lado bom, porém um lado que em muitos momentos pode parecer ruim. Mas eu não colocaria dessa forma, já que, como eu disse para vocês, é meio que um conhecimento geral, todo mundo fala isso. Deus é justo. E aqui também, como eu falei, o Giorno tem essa justiça que está inerente à bondade ou à maldade, tá ligado? Ela não leva nenhuma dessas duas definições quando chega à conclusão. Então, é. Ela simplesmente é justa. Aqui a gente tem mais uma alegoria, que seria a traição de um dos apóstolos. Na Bíblia, a gente sabe que Jesus foi traído por Judas. E também, eu não sei se você sabe disso, mas na parte 5, teria a traição de um amigo do Giorno, do Fugo. Era para o Fugo ter literalmente sido um traidor da gangue. Ele não só abandonaria a gangue Buxarate no momento em que eles traíram o chefe, mas sim, ele se tornaria espião do diabolo e chegaria até a enfrentar a gangue Buxarate em algum momento da história. Porém, por conta da depressão do Araque, ele achou que aquilo seria pesado demais, por conta de toda a jornada que o Fugo já tinha tido com a galera. Então, ele preferiu apenas por deixar o Fugo como sendo um fujão mesmo. E aqui, como eu falei, né? Mais uma vez, uma semelhança com a Bíblia. Já que Jesus, ao longo de sua jornada, teve alguém que o traiu. E aqui também, o Giorno, na sua jornada, teria alguém que literalmente iria o trair também. O que acabou não acontecendo, mas a intenção ainda é válida para a gente levar em consideração isso, eu acho. Uma coisa também que eu acabei reparando depois que eu gravei o vídeo, é justamente na hora que a gangue está traindo o chefe, né? No momento em que o Buxarate fala assim com eles que ele vai trair o chefe, porém, ele não vai ordenar que ninguém faça aquilo com ele, que eles têm que fazer aquilo se eles tiverem vontade, e se eles acreditarem naquela motivação do Buxarate que o fez querer trair o chefe, e principalmente derrotá-lo para acabar com aquele reinado de medo e pavor que ele causava na Itália e também na própria Passione. Isso aqui eu pensei em relação ao próprio Jesus Cristo quando ele não mandava ninguém seguir ele, né? Da mesma forma que Jesus não ordenou que nenhum de seus apóstolos seguissem ele, e sim eles seguiram por vontade própria, nesse momento o Buxarate não ordena que nenhum de seus subordinados o siga, mas sim dá a eles o livre-arbítrio para que eles escolham se eles querem ou não embarcar nessa jornada. E para fechar com as alegorias, eu acho que eu posso falar sobre a onipotência do Gold Experience Hacking, que apesar de muitas pessoas não acreditarem, eu sou uma das que acreditam que sim, galera, o Gold Experience Hacking é literalmente onipotente. Além, é claro, da capacidade de imbuir vida a objetos inanimados que a gente já tinha mencionado, quando falamos do Gold Experience, o Hacking mantém essas mesmas características, porém com um plus. Nada é capaz de afetar ele, ou seja, ele é literalmente onipotente. Nada consegue diretamente afetar ele. E nisso eu acho que também dá para fazer uma alegoria com a força absoluta que Deus apresenta ao longo da história da Bíblia. Ele é literalmente capaz de fazer qualquer coisa, assim como o Gold Experience Hacking seria. E mais para frente, quando eu for falar de relações, eu acho que vai dar para entender melhor isso que eu estou falando agora, mas mantenha aí na sua mente a onipotência do Gold Experience Hacking podendo ser também uma alegoria, a onipotência do Deus Bíblico. Agora, depois das alegorias, a gente tem os paralelos e relações. E eu acho que eu nem preciso falar, né? O que abre essa aba aqui é justamente o paralelo do Pão Narefe nas escadas. Que lá na parte 3 a gente vê o Pão Narefe estando abaixo do Di, e na parte 5 a gente vê o Pão Narefe estando acima do Di, representando assim que o homem perante Deus está abaixo dele, porém ele ainda está acima do Di, do Di. Ou seja, enquanto o homem está abaixo da grandeza do Senhor, ele ainda está acima de todo o mal e de toda a impunidade, por assim dizer, que o Diabo causa no mundo. Então eu acho que é uma coisa muito bacana de se colocar aqui, e eu acho que faz um paralelo bacana mesmo com essa questão bíblica que eu acabei de colocar. Outra coisa também que é muito marcante na parte 5 é a questão do Dópio e do Diávolo. Essa verdadeira relação, essa possessão demoníaca que existe nessa relação entre os dois. Porque sim, cara, você pode não acreditar ou então, sei lá, você pode simplesmente falar que é muita loucura, que não faz nenhum sentido isso de possessão demoníaca, mas faz sim. Porque, como a gente sabe, são duas vidas, duas almas, e uma é bem pior do que a outra. Eu não acho o Dópio bom, pra ser bem honesto com vocês, eu acho sim que o Dópio era uma pessoa ruim, porém eu não acho que o Dópio se compara ao Diávolo, cara. O Diávolo era literalmente tudo de ruim que existia nessa terra e mais um pouco. Se a gente for analisar ao longo da trajetória do Dópio, a gente vai perceber que ele costumava fazer coisas ruins a mando do chefe, ou seja, a mando do Diávolo. Ele nunca parece que fez nada ruim a partir dele mesmo. Então ele sempre teve sobre a influência do Diávolo, que é Diabo, ao fazer algo ruim. E eu nem preciso falar, cara, basta você ver quando que muda de Dópio pra Diávolo, que literalmente parece que o cara tá sendo possuído, mano. A cabeça dele sai girando, o olho dele fica todo bizarro, dá uns barulhos que parecem umas almas gritando de tormento, e aí, pum, vem o Diávolo, tá ligado? Eu acho sim que existe uma relação diabólica, demoníaca, entre o Diávolo e o Dópio, e principalmente essa influência puramente negativa e maldosa que o Diávolo tem sobre o Dópio, fazendo ele cometer altas atrocidades e crueldades ao longo da parte 5. E o principal, na minha opinião, fazendo o Dópio cometer aquelas atrocidades em nome dele. Ou seja, o Dópio não faz nada por ele, mas sim pelo chefe. Então acho que dá pra levar isso em consideração também. Assim como na Bíblia estava predestinado que algum dia Jesus viria pra Terra e toda aquela história que a gente sabe que aconteceu iria acontecer, na parte 5 a gente também sabe que o destino é uma coisa muito marcante, já que desde o começo fica bem explícito que o destino é o que molda tudo aquilo que vai acontecer ao longo de Golden Wind. O próprio Golden Wind, o vento áureo, é uma coisa muito marcante ao longo da parte 5 e que pode sim ser levada até como uma determinada influência em alguns casos. Mas isso eu acho que é pra outra história, né? É pra outro vídeo. E isso aqui que eu tô falando pra vocês de destino ser uma coisa marcante, eu acho que também pode ser levado em consideração com a Bíblia, porque lá também o destino não só de personagens como, por exemplo, Jesus, mas de outros personagens da Bíblia eram muito marcantes. E meio que já estavam realmente predestinados desde sempre. Então, é, eu acho que dá pra levar essa em consideração também. Uma coisa também que eu acho que é muito bacana, um paralelo muito legal, é justamente a humildade que Jesus apresenta na Bíblia com a humildade que o Giorno Giovanna apresenta ao longo de Golden Wind. Porque ambos os personagens tinham poderes pra conseguir fazer literais milagres, porém, ainda assim, eles nunca se acharam melhor nem pior do que ninguém. Eles simplesmente sabiam o seu valor e queriam mostrar pros outros o que eles eram capazes de fazer e, principalmente, fazer as pessoas acreditarem naquilo que eles estavam falando. No caso do Giorno, né? Naquele seu sonho dourado. E, no caso de Jesus, que ele era filho do verdadeiro Deus e que ele era capaz de conseguir fazer aqueles milagres por conta dessa sua descendência. Então, eu acho que dá, sim, pra levar isso em consideração. E eu sei que alguns de vocês podem estar falando agora, ah, mas, Bruxarate, o Giorno, ele não é tão humilde assim. O Giorno, quando ele vai enfrentar lá algum vilão, ele fica se achando. O Giorno, lá, quando tá enfrentando o Chocolata, fica falando lá na cabeça dele que já tinha ganhado desde o começo, não sei o quê. E, sim, galera, eu concordo com vocês nisso daí. Mas, eu não tô falando aqui de um ponto de vista, como eu tinha dito lá na Parada da Justiça, 100% ao pé da letra. Já que, diferente de Jesus Cristo, o Giorno mata, né? O Giorno enfrenta inimigos. Ele é o personagem fictício de um anime de porrada. Então, nesse caso aí, realmente não tem como levar em consideração. Mas, quando você tá falando principalmente dos amigos dele que estão naquela jornada, em muitos momentos, o Giorno poderia, sim, ter dado alguma alfinetada, ter humilhado alguém, principalmente pessoas como a Baque e o Fugo, que eram as que mais desconfiavam dele. Mas, ainda assim, ele nunca fez isso, cara. Muito pelo contrário, ele sempre se manteve humilde, e, principalmente, mostrando que ele tava lá pra ajudar. E que ele queria ser parte daquela equipe, e não queria ficar, meio que, realmente, humilhando os caras, ou, então, se achando melhor do que eles, mas, sim, queria ser um igual. Então, é, nesse daí, ó, você que tava querendo falar que o Giorno não é humilde, acabei de te refutar, ele é humilde sim, pô. É humilde com quem merece. Uma coisa também que é muito interessante da gente levar em consideração é a forma como o diabolo governa a Passione, né? Como ele comanda aquela organização. Eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas... Ih, eu já adianto, né? Algumas das coisas aqui pra esse vídeo, eu peguei em alguns posts do Reddit. Então, em um desses posts, eu vi um cara falando justamente sobre isso. Que a tirania do diabolo poderia ser uma alegoria, a tirania do Império Romano. Que era quem governava lá na época que Jesus esteve aqui na Terra. E a forma como o diabolo governa é basicamente como eles governavam mesmo. Matando qualquer um que é contra o que ele diz, sendo aquela figura realmente onipotente, tá ligado? Na Terra. Sendo mais forte, que ninguém poderia peitar. E também governando pelo medo, né? O que a gente vê que acontece. Já que sempre que tinha algum problema, o diabolo ia lá e arrumava um jeito de botar quem quer que fosse na coleira. Por exemplo, no caso Alasquadra. Que quando eles meio que estavam indignados com o fato de que eles estavam fazendo só pequenos trabalhos, ganhando pouco, e que eles queriam mais, queriam tomar o lugar do chefe, ele foi lá e fez o que fez com o sorbet e com o gelato, e os caras ficaram na deles, tá ligado? Simplesmente baixaram a cabeça e aceitaram. Então é, eu acho que também dá pra levar isso em consideração na hora de fazer essa relação entre a tirania do diabolo e a tirania do Império Romano, antigamente. Essa que eu vou falar pra vocês agora é provavelmente a mais complexa dessa lista de tópicos, mas eu vou tentar explicar ela bem explicadinho e de uma forma que dê pra todo mundo entender sem ficar nenhum tipo de dúvida. Mas a aquisição dos hackings e a referência ao tempo de crucificação e renascimento de Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Isso aqui eu percebi também vendo alguns posts do Reddit e conversando com a Isabela, que naquele momento do hacking ali, tá ligado? Que tá acontecendo aquela loucura toda atrás da flecha e tal, acontecem muitas coisas que são semelhantes a coisas que aconteceram na Bíblia no momento da crucificação de Jesus Cristo. É, eu sei, mas calma, eu juro que vai fazer pelo menos um pouco de sentido, então me deixa explicar. Pra começar, antes de qualquer coisa, o que que seria hacking? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra hacking está intrinsecamente ligada à igreja. Por exemplo, se você jogar aí no Google, tu vai ver que o significado tem a ver com liturgia, que é literalmente leituras ou coisas a ver com igreja. Prece que a igreja faz para os mortos. Além disso, também um significado musical, que é uma composição sobre o texto litúrgico da Missa dos Mortos, cujo introito começa com palavras latinas requeanaterman, que seria repouso eterno. Então, é, aqui a gente já vê que faz sentido essa questão do hacking estar ligada com questões bíblicas ao cristianismo por conta disso que eu falei da igreja. Então, aí já é o primeiro ponto. Além disso, enquanto o shériot hacking, o SCR, estava ativo, a gente vê uma pá de coisas acontecendo. Uma delas parecendo que o mundo literalmente tinha sido tomado pelos mortos. Como assim, bruxarate? Bom, galera, primeiro que a gente vê que fica tudo escuro, aquela questão toda apagada, tá ligado? As pessoas estão tudo com as almas trocadas. E para piorar, algumas pessoas estão com almas fundidas. Cara, está uma zona do caramba. É gente com três olhos. É umas monstruosidades que estão aparecendo. E você fica tipo assim, mano, que loucura. E também, no momento lá em que Jesus estava sendo crucificado, estava lá naquele caminho dele, até o monte em que ele foi crucificado. Eu, na verdade, eu já devia ter falado isso, né? Mas tipo assim, isso aqui eu estou falando com base no meu conhecimento, que não é lá um dos melhores. Então, eu posso estar falando muita coisa errada. E se eu tiver, por favor, me corrija nos comentários. Mas, pelo que eu saiba, enquanto Jesus estava lá naquela caminhada para a sua crucificação, também é dito que o clima estava completamente fechado. É que, tipo assim, era como se realmente as forças do mal estivessem presentes, mais presentes na Terra do que em outros momentos, justamente para, entre muitas aspas, celebrar a vitória que eles estavam tendo sobre o bem naquele dia. Já que Jesus era um cara inocente, era filho de Deus, ele ia ser crucificado. Então, tipo assim, ah, o mal ganhou. E aqui também estava uma zona do caramba, cara. Estava o clima escuro, estava essa loucura das almas não estar dentro dos corpos certos. Estava literalmente uma zona como se o mal tivesse vencido nesse caso, né? Como se o Diávolo realmente tivesse conseguido. Já que a única esperança era a flecha Reckin. E até então, eles não estavam na presença dela. Não tinham conseguido pegar ela para fazer algo que pudesse impedir que o Diávolo vencesse. Esse é o primeiro ponto. Agora você deve estar falando, tá, mas e em relação à crucificação e o renascimento de Jesus? Enquanto eu conversava com Isabela, a gente viu que, principalmente naquele momento do Reckin, que o Giorno pega a flecha e se fura com ela para ir desbloquear o Gold Experience Reckin, pode ser uma referência a algo que aconteceu com o próprio Jesus Cristo em sua crucificação. Já que um soldado romano furou Jesus com uma lança. E detalhe, né? Uma flecha e uma lança é bem semelhante. O formato, né? Se você for parar para pensar. E aí, depois disso, a gente sabe que Jesus morreu na cruz e depois de três dias ele renasceu. E aí você está se perguntando, ok, mas e aí, Brute? O que você tem a me dizer sobre isso? Bom, galera, o próprio ato do Giorno de se furar com uma flecha pode ser referência a essa questão de Jesus ter sido furado com a lança. E aí, Jesus morreu, porém ele ressuscitou, ele renasceu. E, diferente do que se pensava, ele não perdeu a influência que ele tinha. Ele renasceu e isso fez com que não só aquelas pessoas que já acreditavam, mas as que não acreditavam nele, começaram a crer que sim, ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E aí, quando o Giorno se fura com aquela flecha, a gente vê ele morrendo, ou seja, seria uma referência à crucificação nesse momento, por meio da questão da lança que eu comentei com vocês. E aí, a partir disso, ele renasce mais forte. E aí, as pessoas que já acreditavam como mista, triste, o próprio Botiarati, coitado, que já tinha sido basicamente arrebatado, tá ligado? Tinha sido levado lá para o céu. Acreditavam que sim, naquele momento, o Giorno fosse conseguir o sonho dourado dele, mas o próprio Diávolo, que em momento algum acreditou que o Giorno fosse capaz de derrotar ele, sentiu medo ao ver que ele tinha desbloqueado aquele novo poder. Porque agora, meu filho, pernas para que te quero. Vou meter o pé daqui porque o Giorno está forte pra caramba. E apesar de ele ter meio que desistido de fugir no último momento, e isso aí foi o que fez ele se ferrar e ter ouvido, ou melhor, ele nunca ouviu, mas ter recebido uma série de mudar, mudar, mudar na cara sem ouvir a última nota, o seu requiem para a morte, a gente vê que sim, cara. Ele começou a acreditar que o Giorno fosse capaz de derrotar ele a partir daquele momento. Então, acho que dá pra fazer um paralelo muito bacana sobre essa questão aí da crucificação, do renascimento de Jesus, com esses momentos do requiem e os eventos dos arcos finais da parte 5 de Jojo. E a partir daqui, a gente fecha o parênteses de paralelos e relações e a gente vai pra aquilo que realmente foi mostrado e que tem a ver com o cristianismo lá na parte 5 de Jojo. Eu acabei dando um leve spoiler pra vocês enquanto eu falava o último tópico, mas aqui a gente já começa com a morte do Bruno Bucciarati, onde literalmente o cara foi levado, tá ligado? Levado pelos anjos. Antes, a gente até podia falar, por exemplo, lá na questão que eu disse do, entre aspas, milagre do Giorno de trazer ele de volta à vida, que, com certeza, né, se você conhece mais sobre a Bíblia, você já deve ter percebido que é uma clara referência ao Lázaro, que foi trazido do mundo dos mortos de volta à vida. A gente aqui não precisa de analogias, e sim a gente sabe o que aconteceu. O espírito dele foi levado por anjos. A gente vê lá uns querubinzinhos lá, tá ligado? Levando ele pro céu. Então, é, eu nem preciso falar, cara. Se tem anjo, é uma coisa cristã. Então, é, cristianismo presente em George Golden Wind, nos anjos levando o Bucciarati pro céu. Que, apesar de não ter sido arrebatado, foi literalmente levado ao céu por meio de seres divinos. Então, caramba, cara. Que cara bom que era o Bruno Bucciarati, mano. Que cara bom que era o Bruno Bucciarati. Aqui também a gente tem o Tormento Eterno do Diávolo. O que que seria isso, né? Ao invés da gente ver um verdadeiro inferno e almas pegando fogo, qualquer coisa assim, em Jojo, no geral, a gente sempre costuma ver Tormento de formas... Cara, que pra ser bem honesto com vocês, se fosse pra eu escolher entre um Tormento do Araque ou Tormento Bíblico, né, ou Fogo Eterno, eu iria pro Fogo Eterno. Porque, por exemplo, o Kars, que ficou preso no espaço e apesar dele não tá morto, ele tá vivo lá dentro daquela forma mineral que ele se tornou, ele acabou perdendo o pensamento dele. Tipo assim, ele tá vivo lá, mas ele tá completamente catatônico, porque o cara tá vagando no espaço. Lá na parte 4, o Kira foi levado pro mundo dos mortos e apesar dele não ter sido torturado ou qualquer coisa assim, o Tormento dele foi bem pior, já que ele nunca conseguiu ter uma vida tranquila. Ele nem sequer sabe quem ele é enquanto ele tá lá perdido. E aqui a gente vê o Diávolo com infinitas mortes. Então esse seria o inferno do Diávolo. Ele nunca vai ter descanso, ele sempre vai tá morto, cara. Sempre vai tá morrendo. E cada vez de formas mais mundanas. E isso aí é uma coisa que também eu tava conversando com a Isabela e eu achei muito bacana. Porque se você for parar pra analisar, o Diávolo, que era considerado o rei dos reis, né? Ele já diria isso, que ele era o imperador dos imperadores, aquele que tava acima de todas as pessoas, ele tá não só morrendo infinitamente, mas morrendo de formas completamente inúteis. Tipo assim, completamente ridículas. O cara morreu tomando uma facada. Depois o cara morreu recebendo uma autópsia. Aí ele morreu porque um cachorro latiu pra ele, ele assustou, ele foi atropelado. Então, tipo assim, todas as mortes da pessoa que antes era tida como aquela mais forte, aquela no topo e que estaria acima de todas as adversidades da vida, tá morrendo de formas completamente comuns. Então, é, aqui a gente vê o inferno do Diávolo. Não só morrer infinitas vezes, mas morrer infinitas vezes de forma completamente... Nem sei como colocar, cara, mas de forma simples. Quase que como acidentes, entendeu? Então, acho que faz muito sentido também isso aqui ser uma representação bíblica do que seria um inferno. Mas uma representação realmente eficaz, digamos assim. E não na suposição. Já que essa questão de inferno é um pouco pessoal de cada um, mas esse aqui, com certeza, é o inferno do Diávolo. E por último, mas eu diria que o mais importante dessa lista, o Escolipe, que é aquele cara com o Stand Rolling Stones, capaz de mostrar quem que vai morrer, é sim uma referência, na minha opinião, bíblica. Pelo simples fato de que basta você bater o olho no Escolipe e falar, mano, esse aqui é Jesus. Porque o cara tem a coroa de spin, ele tem um poder que, ao meu ver, é considerado divino, já que tem uma certa onisciência ali. Aquela questão de mostrar quando que a pessoa vai morrer, de mostrar o destino da pessoa mesmo, entendeu? Já que a única certeza que temos na vida é a morte. Então, eu acho que o Escolipe e o próprio Rolling Stones é uma referência direta a Jesus Cristo e a poderes que estão além da capacidade humana. Porque, apesar de ser um Stand bem fraco, ele é um dos únicos Stands capaz de realmente mostrar quando que alguém vai morrer. Isso porque, mesmo o King Crimson, que tinha a capacidade de ver o futuro, não tinha previsões 100% corretas. As coisas não costumavam realmente acontecer ou significar aquilo que o Diávolo acreditava, ou então aquilo que o Doppio acreditava. Por exemplo, se tu for olhar lá na luta contra o Risoto Nero, ele achava que o Risoto explodia a cabeça dele. Sendo que, na verdade, o que aconteceu foi que o sangue do próprio Risoto caiu na cabeça do Doppio, manchando e fazendo parecer como se a cabeça dele tivesse realmente sido decepada, o que não aconteceu. Então, diferente dessas coisas, o Rolling Stones não. Ele toma a forma da pessoa que vai de F e a pessoa vai de F, entendeu? Não tem nada que você possa fazer para evitar. Você pode até tentar, como a gente viu o Mista tentando, mas a única coisa que você vai fazer nesse caso é modificar o destino de outras pessoas. E foi exatamente o que o Mista fez. Acabou, assim, levando o Abaque e o Narante junto com o Bruno Bucciarati e não apenas ele. Então, é, cara. Isso aí também é uma coisa que eu acho muito fera. Sem contar também que tem aquela questão, né, mano? O Mista atirou logo na mão do Escolipe, furou logo a mão dele, igual Jesus, que foi pregado na cruz e tem as marcas, as chagas nas palmas das mãos. Então, acho que sim, o próprio Escolipe é uma referência direta a Jesus e o Rolling Stones seria meio que uma síntese de toda essa questão de destino e de predestinação que a gente vê lá na parte 5. E eu acho que dá para fazer esse paralelo que eu acabei de mencionar aí para vocês também. Eu juntei esses tópicos aqui porque eu acho que são os mais conclusivos que eu consegui encontrar. Tem outros, mas que beiram a suposição, né, meio que beira o imaginável, tipo a questão da flecha e do destino que algumas vezes também eu já falei para vocês e outras coisas que a gente vê também acontecendo na parte 5, mas que não dá para fazer um paralelo meio que direto. Então, é, nesse vídeo aqui eu decidi trazer as coisas que realmente eu conseguisse explicar para vocês e eu espero ter conseguido. E, é, eu acho que por conta disso dá para a gente ver que sim, o Araki fez meio que algo inspirado em questões cristãs ao retratar a parte 5 de Jojo, o Golden Wind. E eu vi alguém comentando isso na internet, eu não sei se é verdade, eu vou procurar para trazer aí no vídeo, então, se não for, provavelmente eu só vou excluir essa parte aqui na edição, mas eu ouvi um cara falando que o Araki estudou em um colégio cristão quando ele era novo, né, um colégio protestante. Então, faria muito sentido, né, um colégio evangélico e o Araki ter pegado essas coisas, digamos que divinas, para trazer na parte 5. Até porque, eu não sei se você sabe, mas o Araki estava passando por um momento muito grave na sua vida, enquanto ele escrevia Golden Wind, que era um período de depressão. Então, justamente, enquanto ele estava depressivo, ele poderia sim ter utilizado, ser agarrado a essas coisas mais filosóficas, e eu diria até que religiosas, para quem sabe até mesmo tentar sair dessa situação tão difícil que é a depressão. E, inclusive, a pessoa que eu vi falando sobre isso aí da escola que o Araki estudou, tinha meio que postado uma entrevista em que o Araki dizia, isso não era necessariamente sobre a parte 5, era sobre a obra dele no geral, mas ele dizia que, apesar dele não acreditar exatamente em Deus, ele acreditava em um ser superior. Então, ele sempre tentava trazer essas coisas para a sua obra, para que, independente de qualquer coisa, a obra dele sempre tivesse valor. Então, é, isso aí é um pouco filosófico, né, eu teria que ver a entrevista inteira para entender o contexto, mas, de qualquer forma, se isso aí for verdade, se eu conseguir achar, faria muito sentido com isso que a gente acabou de ver sobre Golden Wind. Não é que, literalmente, o Diorno seja Jesus, ou então que a parte 5 seja sobre religião, sobre catolicismo, ou qualquer coisa assim, mas sim que o Araki leva isso muito em consideração na hora que ele está escrevendo suas obras. E, na minha opinião, isso faz muito sentido também. Porque, sei lá, é como eu falei para vocês, eu também sou um escritor, e, quando eu estou escrevendo, eu sempre tento colocar algum significado naquilo que eu estou escrevendo, para não ser algo vago, ou então que vai fazer sentido só para mim, mas que, para qualquer pessoa que leia aquilo, entenda, ou então consiga tirar algo daquilo que eu escrevi. E, nesse ponto aí, eu concordo com ele, Fraga. Então, é, eu acho que faz sentido essas referências, independente de qualquer coisa. E o resto, a gente só conseguiria saber perguntando diretamente para o Araki. mas, enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para alguém que possa gostar, dessa forma você me ajuda para caramba mesmo. E esse vídeo deu muito trabalho, eu espero que você tenha gostado dele, eu dei o meu melhor. Se eu tiver falado alguma coisa que você não concorda, comenta aqui embaixo. Isso que eu estou falando para vocês não é verdade absoluta, mas sim a minha opinião, e algo que eu acredito que faça sentido. E é como eu falei, pode não fazer sentido para você, e está tudo bem. Se não fizer, comenta aqui embaixo o que você acha para a gente continuar esse papo aí nos comentários. E se inscreve aí no canal com o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu produzi aqui. Muito obrigado pela sua visualização, e a gente se vê no próximo. Arrivederci, Gangstar! E aí E aí E aí